E a gente continua falando da violência no sul de Minas. Câmeras de segurança da PM flagraram um rapaz que havia furtado objetos numa obra em Pouso Alegre. Ele já estava vendendo material e acabou preso. Nas imagens, Betuel Tiago da Silva, de 30 anos. Segundo a polícia militar, ele tinha acabado de furtar uma obra em Pouso Alegre e oferece para outro rapaz que está em um posto de combustíveis duas ferramentas. Ao negociar, oferece um preço bem abaixo do que é cobrado no mercado. O homem aceita. A conversa dura pouco tempo. Ao final, ele faz o pagamento, cerca de R$ 50,00, e coloca tudo no carro. Betuel segue para a loja de conveniência. Em alguns minutos, a polícia chega e faz a abordagem dos dois. Quando ele estava deslocando, às 3 horas da manhã, na madrugada, com uma mochila e uma maleta de ferramentas, o operador do olho vivo, das câmeras que a Polícia Militar dispõe aqui em Pouso Alegre, passou a monitorá-lo. E até que ele entrou num posto de gasolina e lá começou um contato com o cidadão, dando a entender que ele estava oferecendo um material ao cidadão. Betuel já tem passagens pela polícia. Ele é contumaz em furto, já foi detido pela polícia por inúmeras vezes. Com o suspeito, foi encontrado também um pequeno papelote de maconha. Devido à desproporção entre o preço e a oferta, ou mesmo que o bem, dá-se a entender que ele é oriundo de furto, que o cidadão tem que realmente tomar cuidado e não fazer esse tipo de negócio. O homem que comprou as ferramentas deve responder a inquérito por receptação de mercadorias roubadas.